Música Chama-se Quinta da Felicidade e ao novo projeto dedicado ao autismo com a assinatura da equipa do Sim Somos Capazes. Localizado em Canelas, com cerca de 5 mil metros quadrados, instalações desportivas e uma área agrícola, e o espaço está a ser restaurado. Mas precisa da ajuda de todos. O repto foi lançado. Quem quiser ajudar poderá doar materiais fundamentais para a conclusão deste restauro, nomeadamente tinta, pavimento para interior e exterior, azulejos, louças sanitárias, móveis de cozinha, portas, janelas, cimento, areia, terra fértil, árvores de fruto, plantas, madeira, rede, entre outros. Sim, é assim que se faz. A felicidade no Sim Somos Capazes.